Música É lindo o Rio de Janeiro sorrindo É lindo o Rio de Janeiro cantando É bloco de sul, é bloco de embalo É banda, é escola de samba Milhões de fantasias colorindo o visual O Rio de Janeiro é sempre lindo, lindo, lindo Um show de apoteose quando chega o carnaval O Rio de Janeiro é sempre lindo, lindo, lindo Um show de apoteose quando chega o carnaval É lindo o Rio de Janeiro sorrindo É lindo o Rio de Janeiro cantando É bloco de sul, é bloco de embalo É banda, é escola de samba Milhões de fantasias colorindo o visual O Rio de Janeiro é sempre lindo, lindo, lindo Um show de apoteose quando chega o carnaval O Rio de Janeiro é sempre lindo, lindo, lindo Um show de apoteose quando chega o carnaval Uma hora mais hoje, lindo, 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 lindo Não faço questão de raça Nem muito menos de cor Vem cá em meus braços O carnaval já chegou Venha de onde vier Se der toque, já é Basta que saiba gingar Basta que seja mulher da pé Vem meu amor Sorria, me beija, me abraça Brincar sem mulher Eu digo, o carnaval não tem graça Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Não faço questão de raça Nem muito menos de cor Vem cá em meus braços O carnaval já chegou Venha de onde vier Se der mole, já é Basta que saiba gingar Basta que seja mulher da pé Vem meu amor Sorria, me beija, me abraça Sorria, me beija, me abraça Sorria, me beija, me abraça Brincar sem mulher Eu digo, o carnaval não tem graça Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Não faço questão de raça Nem muito menos de cor Vem cá em meus braços O carnaval já chegou Venha de onde vier Se der mole, já é Basta que saiba gingar Basta que seja mulher da pé Vem meu amor Sorria, me beija, me abraça Brincar sem mulher Eu digo, o carnaval não tem graça Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Vem pretinha, vem, vem branquinha Vem moreninha, vem brincar Vem moreninha, vem, branquinha Vem mais, vem, branquinha Vem mais, vem, branquinha Era domingo, vem, branquinha Era domingo, de carnaval Meu peito encheu de alegria Na rádio nacional Quando encontrei a Emilinha No programa do Gerdal Sorridente, cheia de amor O carnaval O carnaval de outrora a consagrou Consagração e de coração Ela divide com o compositor Vamos cantar Vamos cantar Vamos brincar Quarta-feira é só história pra contar Vamos cantar Vamos brincar Quarta-feira é só história pra contar Foi no dia 10 de fevereiro Era domingo, de carnaval Teu peito encheu de alegria Na rádio nacional Quando encontrei a Emilinha No programa do Gerdal Sorridente, cheia de amor O carnaval de outrora a consagrou Consagração e de coração Ela divide com o compositor Vamos cantar Vamos brincar Quarta-feira é só história pra contar Vamos cantar Vamos brincar Quarta-feira é só história pra contar 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 Saí de casa sexta-feira No embalo de uma batucada Saí de casa sexta-feira No embalo de uma batucada Voltei depois de uma semana Mas o meu amor não encontrei Voltei depois de uma semana Mas o meu amor não encontrei Foi mal, foi mal Meu bem volta pra casa acabou o carnaval Foi mal, foi mal Meu bem volta pra casa acabou o carnaval Ei, 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 ei Depois de uma semana, mas o meu amor não encontrei, voltei, depois de uma semana, mas o meu amor não encontrei, foi mal, foi mal, meu bem volta pra casa, acabou o carnaval, foi mal, foi mal, meu bem volta pra casa, acabou o carnaval. A CIDADE NO BRASIL Vamos zoar, vamos brincar Na paz, no agito e sem dor Só vale explodir de alegria Eu quero me dar bem nessa fria Ah, se eu for premiado Um tic-tac do seu coração Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Vamos zoar, vamos brincar Na paz, no agito e sem dor Só vale explodir de alegria Eu quero me dar bem nessa fria Ah, se eu for premiado Um tic-tac do seu coração Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Vamos zoar, vamos brincar Na paz, no agito e sem dor Só vale explodir de alegria Eu quero me dar bem nessa fria Ah, se eu for premiado Um tic-tac do seu coração Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Formando com você, bom de dois Zoando na multidão Zoando na multidão Soando 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 na multidão Que raiva Pra viver desse jeito é melhor separar, acabou o respeito, assim não dá, por quase nada, já rola a porrada, a nossa vida é área minada. Que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. Que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. Que raiva, que raiva, você não vale nada, só vive me cobrando, acusando, provocando. Que raiva Pra viver desse jeito é melhor separar, acabou o respeito, assim não dá, por quase nada, já rola a porrada, a nossa vida é área minada. Que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. Que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. Que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, você diz que eu não presto, você que não vale nada. E na sua ginga me enlouquece, tanta pressão a cabeça parece que vai estourar. Vou te levar pra casa quando o samba acabar, vou te levar pra casa quando o samba acabar. Menina, tu és a flor que falta no meu jardim, vai viver só de beleza, reinar no meu barraquinho. Será minha, serei teu, com a bênção do brigado. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário, vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. E na sua ginga me enlouquece, tanta pressão a cabeça parece que vai estourar. Vou te levar pra casa quando o samba acabar, vou te levar pra casa quando o samba acabar. Menina, tu és a flor que falta no meu jardim, vai viver só de beleza, reinar no meu barraquinho. Será minha, serei teu, com a bênção do brigado. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. Mina, sua ginga me enlouquece, tanta pressão a cabeça parece que vai estourar. Vou te levar pra casa quando o samba acabar. Menina, tu és a flor que falta no meu jardim, vai viver só de beleza, reinar no meu barraquinho. Será minha, serei teu, com a bênção do brigado. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. Menina, sua ginga me enlouquece, tanta pressão a cabeça parece que vai estourar. Vou te levar pra casa quando o samba acabar. Vou te levar pra casa quando o samba acabar. Menina, tu és a flor que falta no meu jardim, vai viver só de beleza, reinar no meu barraquinho. Será minha, serei teu, com a bênção do brigado. Vai viver só de beleza, ainda ganhar salário. Caranguejo não quer mais andar pra trás. É pra frente que se anda a gente, e vamos nós. Caranguejo não quer mais andar pra trás. É pra frente que se anda a gente, e vamos nós. Dei um mergulho na água doce. Deparei, deparei com uma reunião de caranguejos. O tema em discussão era, é pra frente que se anda a gente, e me deu esse refrão. Caranguejo não quer mais andar pra trás. É pra frente que se anda a gente, e vamos nós. Vamos torcer pra que essa corda não se arrepente, senão o lobo engole a gente. Cuidado, gente, ao embarcar nessa canoa, pode ter lobo na proa. Caranguejo não quer mais andar pra trás. É pra frente que se anda a gente, e vamos nós. Caranguejo não quer mais andar pra trás. É pra frente que se anda a gente, e vamos nós. Vamos lá, gente. Caranguejo não quer mais andar pra trás É pra frente que se anda a gente, que vamos nós Caranguejo não quer mais andar pra trás É pra frente que se anda a gente, que vamos nós